E aí, galerinha da Talk2Me! Beleza? Pessoal, estão abertas a partir de agora as inscrições para o curso do inglês da Talk2Me! Isso mesmo, garotinho e garotinha! Só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ser levado para a página de cadastro lá para você se matricular. E quando você chegar lá na página, você vai encontrar um vídeo e nesse vídeo eu explico para você tudo o que você precisa saber. O que é o curso de inglês da Talk2Me com o método europeu, como que ele vai ser entregue para você, ou para quem que ele é, para quem que ele não é, quanto custa. Eu explico também, falo também sobre a garantia desse curso. É, eu dou garantias para você também. E também explico por que esse é o melhor momento, essa é a hora para você adquirir este curso, ok? Então, não esquece, clica aqui no link da descrição, assista lá o vídeo e garanta a sua vaga, porque as inscrições são por tempo limitado. Qualquer hora eu vou tirar ele do ar assim que eu atingir o número de matrículas. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Aqueles que me, então, vejo você lá no cadastro, vejo você lá no curso da Talk2Me. Fui! Fui!